Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha um ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia A felicidade é como a pluma Que o vento Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade é como a felicidade A felicidade é uma coisa louca Mas tão delicada também Tem flores e amores de todas as cores Tem ninho de passarinho Tudo isso ela tem E é por ela ser assim Tão delicada Que eu cuido dela sempre muito bem Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim